O croque madame é uma receita clássica francesa. Ele é uma variação do croque monsieur, um sanduíche que leva bechamel e queijo por cima e é finalizado no forno. A diferença é que o croque madame leva um ovo poché ou frito por cima do sanduíche. Algumas histórias dizem que ele ganhou esse nome porque o ovo por cima lembra os chapéus que as mulheres usavam antigamente. Mas o importante aqui é sempre usar ingredientes de qualidade, como o ramon serrano. Como a gente ainda vai colocar o bechamel por cima, a dica é dar uma tostadinha no pão antes. Também não pode faltar mais queijo por cima para dar aquela boa gratinada. E como eu já disse aqui, só é um croque madame se for finalizado com um ovo por cima do sanduíche. Além de bonito, claro, também fica uma delícia. Tchau, tchau!